Música 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 Viu o Naruto, sabe que isso aqui é uma Shuriken Bem mais pesada E aí? Isso aqui não é uma Shuriken E isso aí é uma Shuriken? Não, é uma Shuriken Nossa quanta mão que tu vai utilizar Que isso aí Bom dia Bom dia Como é que vocês estão? Hoje é domingo, hein? Dia bonito Dia de cortar grama Que dia que não é dia de cortar grama? Ela cresce todo dia, né? Vocês escutam ela? Deve ser assim o barulho, né? Ela vai crescendo E daí do nada Fecha o mato, né? Não, vamos lá pessoal Que eu vou dizer uma coisa Eu tô feliz com isso porque assim É verão, é o momento que as coisas estão mais crescendo Mas nós estamos mais em dia do que nunca na minha opinião Porque nós estamos com um morro bonito Nós estamos fazendo outro, aqui em cima tá legal O outro morrinho lá das Bergamota tá legal O único lugar que tá faltando é lá atrás Mas como a gente não acessa muito A gente meio que deixa de lado e E aguenta o fato de lá não tá legal Mas é verão e nós estamos até lidando bem Legal É, isso é bom, isso me deixa feliz Motivador Você concorda, né? Você concorda? Nós não concorda Vamos lá, vamos nos motivar Não, é que lá eu acho que a gente devia deixar pra cortar no começo do inverno Daí no inverno não cresce e daí a gente mantém pra mais tempo Ah, isso aí Lá nós deixamos Aqui que é o importante Ah, então me deixou mais feliz ainda Agora sim eu comecei o dia com... O problema é que faz três meses que a gente foi Faz uns três, quatro, foi desde o ano passado, né? Esse é o problema, gente Às vezes a gente fecha os olhos pra algumas coisas Não, mentira A gente enxerga, mas a gente não tem tempo de fazer tudo Exatamente Exatamente Depois mostra pro pessoal que ontem eu não mostrei direito Já abriu muitas flores de ontem pra hoje da nossa árvore do aniversário Mostra lá as flores depois também domingo Vamos ver e gostar E vamos lembrar agora, eu fui me ajudar e vi que lá atrás tem tijolos Além de bastante bagunça Depois tem que falar dos tijolos A gente já tem dois tijolos pra começar sempre Só questão de tamanho diferente já vai dar errado Só falta o resto também Isso, falta massa, pedreiro, dinheiro Mais, que eu não sei, sete mil tijolos Mas sempre começa por um, né? Não Isso aí Em tijolinho pro tijolinho Como já dizia a música, né? Só sei essa parte Só sei essa parte, de tijolinho em tijolinho Também não sei Eu só sei que é do filho do Bruno E Marrone, é Do filho do Bruno e Marrone Esse vídeo tá mais enrolado que o nosso Reels de ontem, né? Que a proposta, se vocês não viram o Reels de ontem lá no Instagram O Eduardo só enrola Eu que o diga Nós podíamos fazer um enrolando o fio do carretel também uma hora, né? Desenrolando Desenrolando Um adendo Nós demos a última de mão ali no escorregador Então vocês podem colocar o escorregador de tarde Se o tempo colaborar, não botaremos Olha o tempo Parece o Anonymous Gourmet agora Tudo desculpa É tudo desculpa Se eles enxergarem uma nuvem Ele já vai Não, o tempo tá pra chuva Não vai dar Nós não somos assim Tá brincando Nós não somos assim Nós pegamos emprestado esse cortador aqui Gente do céu É maior que ela Dez quilos É maior que a Eu consigo cortar Ó Dá na minha cintura O Leonardo consegue cortar Ela nem vai precisar descer Ela vai cortar aqui de cima Tá, vamos cortar a grama Viu? Estamos passando Tchau 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 Tá E eu vou ficar por aqui Até a Cecília acordar E depois vamos descer também Mas vou aproveitar pra mostrar o escorregador Agora prontinho Lembrando que esse escorregador Nós ganhamos dos nossos parceiros Da Rota do Sol Da Rota do Sol Comercial Rota do Sol Se vocês não seguem eles no Instagram Já sigam eles lá E agora pintadinho ficou um brinco E como o Felipe disse E acho que ele mostrou antes, né? Ou ontem no caso Essa árvore aqui Ela estava florida Quando nós compramos a chácara E vai fazer três anos E vai fazer três anos agora em abril Então já estão nascendo as primeiras flores Cheio de abelhinhas Acho que dá pra ver aí no vídeo Abelhinhas nativas Esse lado que pega menos sol não abriu ainda Mas esse lado aqui já tá bem florido, bem bonito Que fica aqui na estrada, ó Que sobe, ali tá o parquinho E ela fica muito cheia de florzinhas Outra coisa que eu me organizei pra fazer agora de manhã É contar quantos blocos a gente tem Esse bloco desestavado aqui, ó Que nós fazíamos Desenho de colmeia Então tem um pouco aqui Tem um pouco lá atrás da casinha Vou contar pra ver quantos a gente tem Pra ver se a gente consegue vender eles Se a gente vai utilizar Ver o que vamos fazer com eles E aí terminei contando os blocos aqui de cima também Fiz uma listinha aí Vou somar todos lá agora Pra ver quanto deu no total Bom dia! Bom dia, gente! Cecília acordou, já tomou café Já tá se refrescando com o sacolé E agora a gente vai levar água pra eles, né? Mostrei A pesada A pesada? Vamos descer lá Ver o que eles estão fazendo E levar uma aguinha pra eles Eu já sei porque eu vi eles O papai tá cortando grama E eu acho que o Felipe também Também os dois cortando grama, né? A Lenara já fez um bom trabalho aqui Podando todos os coqueirinhos, ó Já podou tudo E os meninos estão cortando grama ali embaixo Vou lhe mostrar Tchim, tchim E aí? Tá bom? Tá bom, tá bonito Tô feliz, tá bonito Tá bonito, tá? Olha só que tá Pra quem viu o último vídeo lá Vai lembrar que a gente cortou aí Ficou tudo uns tufos Ficou torto Aí essa vez tá um gramado de respeito Eu falei que na segunda vez ia ficar bando Tá, né? Bando Recebeste água? Entregue Aí, ó Assim que fica na hora que corta Ainda fica um pouquinho de grama solta Porque é muito a mão Tem que rastelar e recolher tudo, né? Então a gente deixa aí a grama Mas já tá muito melhor do que estava, com certeza Tá bem bonito Aqui já um kaki Que acabei de colher Da nossa árvore Que não deu muito kaki esse ano Tem mais alguns deles Que não estão maduros ainda Mas já colhi um Vou levar lá pra Lenara E a outra árvore também não Não tem nenhum maduro ainda Lenara Um kaki Olha que delícia É o quê? Um kaki Um kaki Kaki de chocolate Tá bem bom Tá bem bom Mostra Mas Não Não Mostra É, deve ter lixo, né? Lenara vai provar Ai Gostou? Uma delícia Pena que vai dar 4 kaki esse ano Um dia, um ano sim, um ano não, né? Ano passado também foi, não? Ano passado deu bastante Só a gente não conseguiu comer Porque a gente perdeu os finais de semana Que eles estavam no ponto E apodreceu, né? Pois é, ouvimos dizer que um ano O kakiiro dá bastante kaki E no outro não dá nada É E a gente tá com erva de passarinho no nosso kaki Então não sei como é que trata isso aí A gente tem que pesquisar Tem que cortar fora Tem que cortar fora Tem que cortar fora Tem que passar alguma coisinha Seguimos os trabalhos a toda Lenara cortou ali um pouco que deu com o negócio E agora acabou de acabar alguma coisa E agora acabou de acabar alguma coisa Tá brabo Vamos lá ver o que aconteceu Olá O que aconteceu? E aí E aí E aí E aí Vocês parecem cansados. Hoje a gente estabeleceu um recorde da chácara. Foi quase quatro horas de corte contínuo. Suado. Eu tô suado, né? Suarada pra tomar água. Cecília deduziu que o Eduardo tá suado. Tá suado, filha? Que doido. Nossa. Tá molhado aqui atrás. Papai sente aqui. Tá bonito. Papai, olha só. Eu tenho um pouco de grama nos dentes. Não, a gente tava comendo alface. Ah, tá. Entendi. Fibra. O almoço tá quase pronto. Eu vou precisar de um banho. Tá bom. Acho que eu também vou. Acho melhor não. Eu não sei o que os seguidores vão achar disso. Shhh. É ruim. Já diria o tio. É porque eles estão ficando constrangidos. Eu? Não. É porque ele não esperava. Quem comeu mais alface? Felipe comeu mais alface. É, já. Felipe guardou um pouco pra depois. Sabe que sumiu os alfaces lá da horta, pessoal? A gente plantou com muito afim, com muito amor. Eu tava doente, morrendo lá de febre, capinando. E a gente plantou a Cecília a nossa saladinha lá na horta e algum bichinho. Muito obrigado, bichinho. Foi lá e comeu tudo. Arrancou todas as mudinhas. E eu queria tanto comer um pouquinho de melancia. A melancia tá ali. Tem que mostrar pro pessoal depois a mudinha da melancia que aconteceu. Não basta chover, tem que molhar tudo, cara. Molha chão. Eu falei naquele vídeo anterior que fui criticado, que mostrou o tempo bonito que se aprevisar pra chover a uma. Vamos ver a hora. A hora é Samsung Galaxy. Tá ligando aqui. Deixa eu ver. Agora são 1h18. Olha ali. 18 minutos atrasados. Não, já começou a fazer uns 10. Tava certo mesmo. Dessa vez, São Pedro acertou. Não, o clima-tempo acertou. Tu teve que tirar os colchões lá de dentro? Não, eu ia botar o colchão em cima do escorregador pra não molhar o escorregador. Ah tá. Mole os colchões, mas não mole o escorregador que vai ficar. O escorregador seca. O colchão seca no sol. O escorregador vai manchar. Porque ele recém foi pintado, né? Tem que esperar secar. Acabou. Depois terminar de almoçar, mas... Choveu. Isso. Foi só uma chuvinha de verão também, né? Já tá diminuindo. Então. Olha gente, a gente tem tijolo aqui. E a gente vai fazer a novidade de tijolo a semana que vem. Então tchau, tchau. Foi muito legal. Se inscreva no canal e assista ao próximo vídeo. Beijo. Tchau.